Pessoal, fala aí. Então, guys, tô aqui pra avisar vocês no começo do vídeo que estamos entrando no final do mês e como sabem, todo final de mês eu faço maratona de vídeos aí com sorteio de 1 a 2 dolinho por vídeo, beleza? Como vai funcionar? Alguns vídeos vão ser 1 dolinho, alguns vídeos vão ser 2, pra duas pessoas diferentes, beleza? Às vezes pra uma pessoa, depende do vídeo. E, manos, como que você vai participar? Hashtag csgo.net em todo vídeo. Você pode flodar essa hashtag. Quantas vezes você, quanto mais você comentar, mais chances de ganhar e todos os sorteios vão sair em live, beleza? Vão ser em live e vão sair em vídeo também e eu posto lá na aba comunidade do YouTube pra todo mundo ver. Pra ter a maior transparência. Então, boa sorte a todos. Hashtag csgo.net quantas vezes você quiser. E aí você aí, você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então, venha já para o csgo.net, o melhor site de OpenCase que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como PIX, boleto, cartão de crédito nacional, cartão de crédito internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código AMIGO, sim, código AMIGO, além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais. Você ainda ganha um brinde garantido, topsíssimo, que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então, fique de olhão nos brindes agora. E o brinde para quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde para os 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares, essa linda Elite Build aqui, de 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou para a K47, não se preocupe. Para quem depositar de 3 a 9 dólares, também vai receber essa Alpe Deus Minhoca, cara. É um brinde insano, ela vale mais ou menos 9 reais e tem muitas disponíveis, muitas. O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares, essa linda Glock aqui que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo, depositar entre 10 e 40 dólares, faz o formulário para receber uma delas. O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares, essa linda planta arquitetônica aqui de 60 reais. Depositou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde para você também, dessa linda Glock Faro Alto de 3,50. A faca, para quem depositar o maior número de vezes no mês, vamos dizer que você depositou ali 100 vezes, você foi o maior. Lembrando que só vale depositar acima de 1 dólar e você foi o cara que mais depositou, é dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde para o segundo, que mais depositar aí no mês em valor, em vezes, não em valor, beleza? Só vale depositar acima de 1 dólar, vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes e você depositou 95. Você foi o segundo, você ganha essa linda da Aga Sombria, revestimento perrujado de quase 500 reais. E por último, a faca de maior valor depositado, quem foi o cara que depositou o maior valor no mês ali, exemplo, se depositou 400 dólares, foi o cara que mais depositou no mês, você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek de 1.500 reais, cara. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes, isso daqui é o brinde extra do brinde, fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição, meus brindes são ilimitados, não tem limite, pode fazer quantas depois você depositar, você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos, mas qualquer dúvida você pode ir no Discord lá para a gente estar resolvendo, beleza? Boa sorte a todos, então já comece profitando aí no csgo.net utilizando o código amigo. Além de ganhar os 40% de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso, bora lá. ... aqui no csgo.net e hoje, estamos trazendo um vídeo aqui hoje, testando caixas novamente, uma gatona da Danger Zone Cage, que custa 2 de 3 aqui no csgo.net. Hoje vamos abrir 100 dela e ver se ela vai dar um profit ou um prejuízo para a gente, vamos ver se ela é uma caixa boa, uma caixa que compensa a brindes aqui no csgo.net, beleza? Sem muita enrolação, bora lá, lembrando o código amigo ativo, passou no começo do vídeo aí, utilizem, façam o formulário para ganhar o brindezão e ainda vocês ganham o bônus de depósito de 35% mais 15% do nick, ou seja, 50% em todo o valor depositado. Quem já puder deixar aquele like no vídeo, eu agradeço, cara, quem quiser, bem nice, deixa eu subir também. E bora lá, por enquanto deu prejuízo só aqui. E é, por enquanto só prejuízo, odeio começar assim com prejuízo, velho. Tem caixas que são muito boas, tem caixas que são mais ou menos, tem caixas que são ruins, a gente é sincero. Exemplo, a caixa passada, o cs20, foi muito boa. Manos do céu, o que? O que? Manos do céu, 2 dólares e 106. Eu não, meu Deus do céu. Manos, a gente já pegou metade do valor da caixa em 1K, velho. Da abertura em 1K. Eu não acredito nisso, cara. Cara, GG, GG, vou te falar, se continuar desse jeito aí, mano, a gente sai com 400 dólares daqui. Mas claro, a gente não vai ver se a caixa é boa ou não por causa de 1 skin, tá ligado? É pela constância aí. Vamos lá ver, vamos ver, vamos abrindo aí. Mas que foi uma cagada grande, foi, cara. Vou falar pra vocês. 11 dólares, ó, por enquanto começou a dar profit, essa caixa tá boa. Por enquanto ela tá legalzinha, sem falar que as skins delas são bem bonitas. Tipo essa Galil, McDeath, 150, USP. Tem umas feinhas aqui, essas mais baratas, mas é, agora foi um prejuízo total. 1.22, de 8 dólares, prejuízo total. Veio uma Mecha, beleza, quase pagou, perdi um dolinho e pouco ali. Vamos vendo, ó. É... Nivermore, essa Nivermore terminou 40 centavos, 2 dólares. E veio 40 centavos, e agora foi mais um prejuízo total. Vamos ver. Seria legal pegar uma Nivermore, hein, guys, se a gente já pegou uma Cimov, cara. É, até agora, por enquanto, começou a dar ruim, não tá dando legal. Vamos, ó, vamos oscilando, vamos pegando aqui, abrindo duas rápidas, uma rápida. Nivermore, 3. É, 10 dólares, vamos abrir 4. Nivermore, 2.36, mais 4. Vamos ver aí o que ela vem pra gente. Momento, Mecha, Mecha, tá, Profitaço, Profitaço. 14 dólares. Vamos ver. 2, faz 4, rápida. Outro Profit, God pra caramba. Por enquanto, essa caixa tá sendo bem legal, guys. Tivemos algum prejuízo ali de 100%, algumas aberturas que deu ruim, mas... Foi casos bem pequenos, né, cara. Por enquanto, ela tá dando um VINHAS que é legal, dando Profit, pelo menos pagando quase... Sempre pagando a abertura, cara. Então, tá com uma constância bem boa, tá bem legal. E vamos ver aqui. Eu senti um lag aqui, guys. Deixa eu ver o que que é, velho. Tinha um lag bem grande aqui. Deixa eu fechar isso daqui. E vamos ver aqui. Peraí, gente, eu acho que foi o site que lagou. Ah, é esse daqui mesmo. Vamos ver. 56,99. Mais 4. É, começou a dar prejuízo. Mais 1, rápida. Profit. 2 rápida. Profit. Bem grande ainda, personal. 3 lenta. Vamos ver. Quando a gente começou com 203 dólares, a gente tem que ter mais do que isso. Mas a gente vai ter, porque a gente drogou com uma caixa de 100 dólares, né, cara. Então, acho que a gente vai ter pelo menos uns 300 ali, se a gente der um pouquinho de sorte. 11 dólares. 3. Tá, agora foi prejuízo. 3. 1. 1. 1. 1. 3. 1. No prejuízo, mas, mano 200 dólares aberto, ganhamos 286 por... Mano, se não Fosse essa caixa de 100 dólares, realmente a gente não estaria No profit, eu acho É, não estaria, mas é isso A caixa tem uma constância boa, tem umas skins legais Ou compensa você abrir algumas Aí se quiser, esse foi o testão na caixa da CS20 No CSGO.net, quem gostou deixa o like Se inscreva, até a próxima e fui Tamo junto Ei você aí, você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o CSGO.net O melhor site De OpenCase que tem Além de ter dezenas de métodos Brasileiros de depósito, como Pix, boleto, cartão de crédito nacional Cartão de crédito internacional E muitos outros depósitos Você ainda pode utilizar o código Amigo, sim, código amigo Além de ganhar 40% De bônus em qualquer valor do depositado Exemplo, se você depositar 10 dólares Você ganha 14, se você depositar 100 dólares Você ganha 140, você ganha 40% a mais Você ainda ganha um brinde garantido Topsíssimo Que vai de 6 reais até 2.500 reais Então fique de olhando os brindes agora E o brinde para quem depositar 6,50 Dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra O brinde para os 30 primeiros Que depositarem 3 a 9 dólares Essa linda Elite Build aqui De 14 reais Se você não ficou entre os 30 primeiros Que depositou para a K47 Não se preocupe Para quem depositar de 3 a 9 dólares Também vai receber essa Alpe Deus Minhoca Brinde insano Ela vale mais ou menos 9 reais E tem muitas disponíveis O brinde para quem depositar De 10 a 40 dólares Essa linda Glock aqui Que está oscilando entre 27 e 30 reais Glock Jardim Radioativo Depostou entre 10 e 40 dólares Faz o formulário para receber uma dela O brinde para quem depositar De 50 a 90 dólares Essa linda planta arquitetônica Aqui de 60 reais Depostou menos de 1 dólar Não se preocupe Tem brinde para você também Dessa linda Glock Faro Alto De 3,50 A faca Para quem depositar O maior número de vezes no mês Vamos dizer que você depositou ali 100 vezes Lembrando que só vale Depostar acima de 1 dólar E você foi o cara que mais depositou É dessa linda Flip Águas Claras De 1.000 reais O brinde para o segundo Que mais depositar aí no mês Em valor Em vezes Não em valor Beleza Só vale depostar acima de 1 dólar Vamos dizer que o primeiro Depostou 100 vezes Você depositou 95 Você foi o segundo Você ganha essa linda Daga Sombia Revestimento Ferrujado De quase 500 reais E por último A faca de maior valor Depostado Quem foi o cara Que depositou o maior valor No mês Você depositou 400 dólares Foi o cara que mais depositou No mês Você ganha essa linda Baioneta M9 Star Trek De 1.500 reais E lembrando Além disso Você ainda ganha os brindes Isso daqui é O brinde extra do brinde Fora os brindes Que você ainda ganha Lembrando pessoal O link do formulário Na descrição Meus brindes são ilimitados Não tem limite Pode fazer quantas Depois você depositar Você pode fazer de formulário Lembrando que a maior parte Dos brindes são entregues Em live e em vídeos Mas qualquer dúvida Você pode ir no Discord Lá pra gente estar resolvendo Beleza Boa sorte a todos Então já comece Profitando aí No csgo.net Utilizando o código amigo Além de ganhar os 40 Cochinha de bônus Você ainda ganha O brindezão top É isso Bora lá Tchau 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 Tchau